Fala galera, aqui é o Brax e hoje nós estamos novamente aqui no Conan Exiles na nossa sériezinha do início ao fim, olha só quem tá aqui do meu lado, ó misera Fala aí galera, beleza? Ó o camariguinho galera Tá com dor na nuca, é bicho, tá mexendo na nuca, e o que diz? Eu sei de nada, tô ajeitando meu cabelinho aqui ó Bom galera, no último episódio nós fizemos o nosso início aqui da série e já fizemos também o refugio abismal E já deixamos uma questão aí pra vocês, pra ver onde é que nós íamos fazer a nossa base E teve uma galera que acabou sugerindo no Morro dos Mortos Já viu? A situação vai ser ó, uma melda Eu tô vendo Nós vamos sofrer Porque galera, vocês já podem ver aqui assim ó, o Morro dos Mortos está aqui em cima E caso vocês saibam né, nós temos NPC aqui Nós temos boss aqui, nós temos boss aqui, tem um boss aqui também Tem um boss por aqui assim, em algum lugar que eu não sei onde é que é Então, nós estamos lascados E mais um pouco A parte boa do Morro dos Mortos é que nós vamos estar perto do ferro e do metal das estrelas e do gelo negro, tá? Então construção e armadura nós vamos conseguir fazer fácil com esses materiais O problema é que a Téia do Azul vai demorar um tempinho né? Vamos apanhar um pouquinho Tá? Bom, vamos, hoje nós vamos para o norte e vamos tentar sobreviver lá um pouquinho Fazer a nossa base e vamos ver o que vai acontecer né? Bora! Bora lá, a primeira coisa que eu acho que seria interessante nós começar a brincar É que como teve uma atualização nesses últimos dias aí que a gente tem os emotes para os NPC Hum, verdade, verdade Dá para nós botar danças diferentes nas dançarinas Valeu Então, nós temos uma dancinha aqui já ó, se a gente quiser aproveitar e pegar Já dá para pegar aqui ó É só para os NPCs ou para a gente também? Hum, não, para nós já funcionava normal Para nós já ia funcionar normal Só que agora tem para os NPCs também Olha, essa daqui é a... eu não me lembro qual é o nome dessa dança Ah, prendeu dança da Titaniana? É, a Titaniana Deixa eu ver aqui Vamos dançar junto Ah, é Ui O bicho piruleta O bicho piruleta Ó, Péx, lembra no começo da nossa série da primeira temporada Eu ficava bugado Normal E quando eu sentava eu ficava o carrinho, tá ligado? Deslizando a bunda no chão É Pior que é bug visual, né? Camarguinho Corre Corre Nossa, é um boss Tchau para ti, valeu, falou É o quê? É um boss Como assim, um boss, velho? É aquele de uma caverna Péx, socorro Socorro, nada, tio, curtiu Vou embora Valeu, falou Ai, os corcudinhos, que susto Ai, meu Deus do céu Tem mais crocodilo aqui, velho Ui Dei um baile nos crocodilos aqui Pirates 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 Ai, ai, ai Tô com o chão da minha carga, Pirates Tchapau Pirates, é sério É sério Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Sobe na árvore, capirota Bota uma cama Faz alguma coisa, capirota Pirates Tchapau Tchapau Oh, Pirates Oh, Pirates Me ajuda Meu Deus Meu filho Tem três, quatro Quatro jacarilhas aqui Não, é uma boa ideia Não, 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 não Deixa eu colocar, deixa eu colocar a cama aqui embaixo Meu Deus do céu Vambara, 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 vambara Vamos matar o boss Bota uma caminha aí no chão Bora lá É dois Papapá Ah não, o boss não dá pra pegar o boss sozinho aqui Vem cá, boss Vem cá, boss Bota aí Vamos matar os Os minions Ai Ah Goro, goro, goro Goro Toma, goro Toma, goro Toma, goro Eles mataram tudo Teus parentes aqui, ô, Camargo Vai, Camargo Ajuda aqui, miséria Bota escudo, capirota Eu até não gosto, espirota Já falei Então, tanca aí Tanca aí, Pirates Ai, peraí Mano Vem, vem, vem 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 Eu preciso tomar o corão Toma aí Daqui a pouco ele vai te dar uma mordida Eu tô percebendo isso Ai Foi dito e feito Calma aí, calma aí, senhor Ô, Klock Calma A melhor forma de matar o boss É com o Atacata É com o meu Da fratura Ele fica mais lerdo Eu tô vendo Qual o lerdo ele tá É que eu não consegui assustar ele Ele já é lerdo, miséria Ele fica mais lerdo ainda Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Não, ele adora o Camargo Eu fui direto pro Camargo Obrigado, Camargo Eu vou fazer uns coroques pra mim agora Eu não gosto de escudo Não gosto de escudo, né Aguenta não, deixa eu colocar o coroque Tô aqui, véi Próximo é tu, tá Ô, Pirex Eu acho que o bicho 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 Isso aqui é pesado Pirex Socorro Socorro O Camargo morreu de novo, véi Pô, véi Resetou Pô, Camargo O bicho resetou lá, ó É o meu, Chiquinho? É Ah, véi Ele resetou Deixa eu jogar as nossas coisas aqui Não, né Mata ele Vamos matar ele Agora pela onda Que tá pouca, viu Eu tô tomando um gural Pera aí Pirex Pera aí, miséria Pirex Ainda bem que tem inúcia Iluminado pelos corpos do nosso Ai, miséria Cadê meus cudos? Oh, miséria Vem pra Não, vem pra cá Não 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 Escuta O Camargo Mais de novo Eu acho que tá um pouquinho iluminado Esse chão Ai, eu fizemos um novo morro Dos mortos Sério que tu morreu? Não Ô, pirate me ajuda, véi Mas tu deixa ele só na minha, pô? Eu vou ter que pegar minha droga aqui Calma aí Oi, o Tareco Anda, você mexe, mexe Sai, sai Sai, sai Eu perguntei errado tudo aqui Ei Se. Pirex 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 W Vamos lá, vai Se. Se Se. 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 樣 Nossa senhora, ele não tá em ti, ele não tá em ti, sai daí Achei que tu tinha morrido de novo Olha pro lado bom, ele já te matou Fica com o Luth aí Luth de porcaria nenhuma de Luth Pô, não deu mais Luth? Pô, antigamente dava um monte de coisa Ah, véi Trinta mortes em vão Deixa eu pegar aqui o O Pocamarco já chamou a atenção de todas as aranhas Ah, isso é um problema Qual é que eu tô chegando? Quase aumentaram a resistência das aranhas Eu percebi isso Pô, e elas gostam de ti, hein Peanut Agora eu fico envenenado também Pega aí por já não Não, nós já estamos tudo com o inventário cheio É Vamos ter uma gorazinha aqui Obrigado Que que eu... Ai, não, não, não Pô, miséria, me ajuda aqui capiroto Eu tô tomando água que eu tô com sede Coidinho Eu batei no ar, tá? Eu não tô usando a batida forte porque ele não tá acertando Mas a batida fraca dá sangramento também? Dá Tanto fraco, né? Não é tanto sangramento, mas... Golpo fraco não dá sangramento É Eu acho que não tá aqui o maluco, viu? Ah, dá pouquinho, ó... Dá pouquinho, ó... Dá pouquinho, ó... Dando, Pilex Ai! Filão da mãe Ô, Pilex O negócio ficou meio feio aqui, viu? O negócio ficou meio feio aqui, viu? Eu não sei como é que eu saio daqui agora Não, 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 não Que que foi? Tombo Ô, Pilex O que foi? Morri, morri, morri muito Nossa, tô vivo Por que? Tô vivo Porque eu caí no... Na toca da aranha Eu vou morrer Então sai daí, sai daí Eu não vou morrer, não Não, como é que eu te chamei a atenção? Não é pra te chamar atenção, filha da p*** Da grandona? Ó, o maluco tá aqui, viu? Eu tô tentando, mas tem um monte de aranha Misirenta, sai Oi Olá, Mari Meu Deus do céu, bosta, tá comigo? Bosta aí Estamina, pelo amor de Deus Beleza Aproveitar que o Camargo levou tudo elas lá pra fora Tô sem estamina, calma aí Tô sem estamina, calma aí Olha a quantidade de aranha Rapaz do céu Leveu um cagaço de parabóso lá, velho Bota a caminha, bota a caminha Eu tô tentando, velho Vou botar a cama aqui, ó Botei, 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 botei Botei, botei, botei Ó, primeira parada que a gente foi no Alto Xamã No Alto do Xamã Que é aqui Tá, a segunda foi no Pináculo do Mecca Moses Que é nesse aqui Tá, e agora aqui na Na área onde é que tem o Boss Aranha É onde é que nós temos a Religião Desate, tá Que é nessa caverna aqui, ó Vão do Tear Tá, também Ela tem duas entradas Tá, tem essa O Atalho do Maroto Ou o Vão do Tear Então as duas Oh, miséria fila da banho Dá pra pegar qualquer uma dessas duas ali E a gente consegue entrar lá Deixa eu ver se esse miserável fica Aqui Tomei algum problema aqui, tá ligado? Por quê? Um lagarto Tô calando É, eu acabei de matar um aqui Então Aí agora vamos lá pegar a Mitra Ah, a Mitra é facinha A Mitra é tranquila E depois Já que a gente já vai lá pro Morro dos Mortos, né? Dá pra gente pegar o do Imir Ah, do Imir Boa, boa, boa Bom, galera, chegamos aqui no Norte Estamos bem aqui, ó Nosso objetivo está perto Vamos para o... Estamos aqui Vamos para o nosso objetivo Que é o Morro dos Mortos Agora estamos bem próximo Na onde a gente fez a base Na primeira temporada É, pois é É que aqui no Norte É interessante fazer, né? Sim Meu Deus do céu Isso aí não é interessante não, Alex Pô, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tchau, Camargo Eu vou subir numa árvore Não vai ficar atrás de ti Eu vou subir numa árvore Não vai ficar atrás de ti Pirex Tem Toicinho Tem Viadão Tem Camargo Tem... Tem Viadão atrás de você, Pirex Tem? Você chama Camargo Mas não vai ficar aí Você vai... Não vai ficar. Não pode ficar na árvore Não vai ficar ali Não vai ficar ali Tá vindo Tá vindo Mas gente, tá vindo Muita... Tá vindo O que é? e olha só vem o cara aqui é interessante tá o tipo não é perfeição mas tem madeira perto tem tem metal tem pedra e aí ó aqui e é bem mais bem mais perto da neve né é tem essas ruína aqui que eu não sei por aqui que tem o mapa mesmo tem umas duas ou três subidinha tá tranquilo eu acho que dá para fazer por aqui que vocês acham galera eu acho que vai dar muito é gente sabe que isso é assim tô vendo os ecatômico nós vamos ter aqui né e esse gigante de gelo vai ser ó vai ter que upar rápido para tentar fazer a base já de gelo negro e esses caramba aí velho pois é ó galera nós estamos nesse localzinho eu acho que é bem interessante o que que vocês acham pessoal já falou que seria interessante fazer no morro dos mortos a gente tá nele ó bom galera então nós vamos fazer a nossa base provavelmente eu acho que vou fazer offline eu não sei se vocês gostam muito dessas construção ou não tá eu acho que a construção vale muito a pena de mostrar porque tudo contra jogo de sobrevivência a gente tem construção mas vamos fazer o seguinte galera eu vou fazer uma casinha aqui uns dois por dois lecaixote mesmo depois a gente vai definindo se a gente vai fazer duas casas junto vai fazer tudo separado você vai realmente ficar aqui definitivo bom galera muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui muito obrigado camarguinho galera se vocês gostaram dessa brincadeira deixa o like e compartilha e já segue aí o nosso canal que vocês vão ter sempre alguma coisa aqui sobre o cono beleza muito obrigado camarguinho canal do camargo tá aí na descrição muito obrigado a todos e a próxima